E agora pôs os seus episódios, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Doregem, o último vídeo com a CBR. E já é o costume neste canal, vocês já sabem que estou sempre a comprar e a vender as motos, opa, eu sou assim, não há nada a fazer. Neste momento acho que me esqueci de deixar-vos a moto lá em cima, o que foi bem pensado, por acaso não, está aqui no outro bolso. Mas este é o vídeo de despedir da CBR, tal como diz no título, a CBR já vai à vida dela. Eu vou só, antes de entregar, vou só dar-lhe uma lavadela, porque aqui na garagem fica completamente cagada, tudo o que fica nesta garagem, que nota-se pelo bolso, fica completamente cagada, muito pó, tem muito pó esta garagem. E como o rapaz já veio a ver a moto toda suja, quando a veio a ver, agora pelo menos leva-a embora limpinha, porque esta moto limpinha é mesmo bonita, bonita, bonita. Portanto, vamos lá dar-lhe uma lavadela, que ele já deve estar quase a chegar. Ele já estava a sair de casa, por isso já deve estar aí a chegar, e nós vamos tratar de dar uma lavadela nesta menina, e vou gravar a ir até lá, só para despedir, só despedirazinha na moto. Bom, eu nunca ando sem equipamento, nunca mesmo, opá, pronto, nunca mesmo não. Para ir aqui embaixo nas lavagens, de uma vez, descer a rua, ou quando uma vez também, também fui assim, porque fui ao cafezinho ali embaixo, opá, isso não compensa. Opá, compensa a acontecer sempre, eu queria andar sem equipamento, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, eu sei que isto não é a melhor maneira de se levar uma moto, mas é mesmo uma questão de ser para despachar. Eu queria ter saído mais cedo um bocadinho de trabalho, mas não consegui, então vou só passá-la por água à pressão, longe, para não estragar nada, só mesmo para lhe tirar o pó maior que ela tem. Ela está completamente cedo de pó, vocês na câmara não devem ter muita perceção, mas tipo, se eu passar assim no dedo, nota-se completamente a diferença daqui para aqui. Pá, está mesmo a precisar de dar uma passadela por água e a moto fica logo com outro aspecto e o rapaz pega na moto logo com outra felicidade, não é? Mas pronto, pessoal, lá vai essa BR, foi a moto mais direitinha que eu tive até agora sem dúvida nenhuma, sem contar que a Benelli que era nova e mesmo assim, mas foi a motinha mais direitinha que eu tive agora. A R6 também estava muito direitinha, muito novinha, mas eu acho que esta estava melhor um bocadinho. Pá, mas estava muito boa, estava uma motinha muito boa, muito saudável, a puxar muito bem, a curvar muito bem e pá. Overall, estava aqui uma moto excelente, não vou lucrar grande coisa com a venda dela em relação ao que dei por ela, mas, pá, eu quando a comprei não comprei muito com a intenção de a vender. Esta foi com a ideia de me manter mais ou menos com a moto, só que depois agora meti na cabeça isto, que eu queria fazer isto até pelo canal, por mim, pelo entretenimento que isto é e pelo dinheiro que isto poderá ou não dar. Mas quis-me meter nesta coisa de começar a comprar e a vender motas e vamos arriscar-nos a isso, não é? Vou arriscar-me a isso, pode correr bem, pode correr mal, mas pá, só perco se não tentar, não é? Portanto, vou abdicar de uma moto que está muito direitinho, vou lucrar pouquíssimo na venda dela, mas vou lucrar um bocadinho, e com o dinheiro dela vou comprar uma moto mais barata, que não está em tão bom estado, que vamos fazer-lhe umas coisinhas, tentar pô-la porreirinha, e depois então, pá, com o dinheiro de a vender, se eu conseguimos lucrar algum, depois vai-se buscar outra moto e outra moto e outra moto e vamos andar sempre assim. Era porreir começar com uma moto de um certo valor e ir fazendo sempre uma evolução, ou seja, ir comprando sempre uma moto mais cara e ganhar dinheiro e evoluir, mas acho que isso aqui em Portugal é muito complicado de fazer, porque os negócios vão variando muito, às vezes aparece uma moto de um negócio de um balão mais baixo, outras vezes de um balão mais alto, e isso seria mais fácil se eu estivesse a fazer isto como um Audi, que eu estivesse a ganhar bem no outro lado e não precisasse de mexer no dinheiro, mas o que é certo é que o lucro que eu vou tendo de moto para moto vai dar jeito para outras coisas, por exemplo, nesta moto vou comprar uma mais barata agora, mas também queria ver se comprar uma câmera e um suporte para poder fazer vlogs com melhor qualidade, por isso algum dia do dinheiro vai para essas coisas, não dá para ir e voinho sempre comprando uma moto para vender mais cara, mas ir e voinho sempre por moto, isso não vai dar para já, mas pode ser que um dia chegue a esse ponto, pode ser que um dia até chegue a um ponto em que dê para ter mais que uma moto, ou pode ser que até corra mal e que faça isto uma ou duas vezes e não faça mais, vamos indo, vamos vendo, vocês descobrem ao mesmo tempo que eu, porque eu gravo e mostro. Mas pronto, quem compra esta motinha e quem vai levar esta motinha é um subscritor e acho que eu vai ficar satisfeito com a moto que leva, eu estou satisfeito com ela, não me arrependo de ter comprado, mas quero arriscar-me isto em tentar fazer algum dinheiro a comprar e vender motos, vamos ver se conseguimos ou não. Assumo que ali a Yama já vai embora e já vai, por isso lá vou eu, ainda se despachou primeiro a Yama dos carros. Está bem eu, vou tentar não deixar frente ao meu alvo que está no meio das minhas pernas. Está ok, não passa. Estou com roupa de trabalho. Estou com roupa de trabalho. Vamos lá, vamos lá. Então pessoal, já aparece outra malta. Ficamos a isto, porque um rapaz já é capaz de já ter a chegar, outro já está mesmo a chegar. Tentar não perder o telemóvel mais uma vez, que é essa a minha principal preocupação nesta viagem. Também vou devagarinho, a malta está fria, não vou me empuxar. Está precisado fazer a revisão, mas o rapaz sabe disso, atenção! Fiz um bom desconto por causa disso e porque tinha alguma urgência em apanhar esta malta que vou buscar. E por isso daí poderia ter lucrado um bocadinho mais na venda, mas eu preferia não lucrar tanto, mas não perder a malta que eu ia buscar. Estou bastante fochado nela e em alta. Espera aí perder algum dinheiro. Bom umas, bem em outras. Um gajo diverte-se, sinta bem, se vê motas, anda de motas, experimenta motas, ganha algum dinheiro. E pronto, passo vivendo, passo curtinho. As louças é bom que têm bíblios, para mim é bom que experimento motas novas, para mim é bom que, se correr bem, ganha algum dinheiro. Perder o dinheiro hoje. Foi um aluguer de uma malta. Perder o dinheiro hoje. O que é isso? E pronto pessoal, mais uma maltinha que foi adida, pá, mesmo não me pegando as maltas Nunca é uma coisa, é uma sensação exclusiva, sempre, não me disposto dizer que fico imensamente triste Antes pelo contrário, estou entusiasmado pelo que poderá vir aí, pela moto em questão que vem aí E pelo investimento que vou fazer agora, tentar fazer algum investimento no canal Vou tentar comprar uma camerazinha que dê para aplicar um microfone para conseguir fazer motovlog Não vou dizer que é a melhor câmera do mundo, pá, vou ver preços, tentar ver negócios Ou de GoPro 4, já é antiguinha, mas dá para aplicar microfone sem muito trabalho Ou uma SJCAM, uma SJ8 Pro, qualquer coisa por aí, pá, bem pela ordem dos 100 e poucos euros usada Devo arranjar qualquer coisa melhorzinho um bocado, pá, não vou melhorar por aí além, pá, mas dentro dos possíveis Tentar melhorar um bocadinho e pronto, e vamos ter o conteúdo da próxima moto que é A moto que em princípio que é ir comprar, há de ser a que aparece no vídeo anterior Que vocês viram a fazer teste de travesito, precisa de fazer umas coisitas, mas vamos fazer um pouquinho Tentar melhorá-la um bocadinho, o aspecto dela em geral, ela já tem um bom aspecto na minha opinião Mas precisa de melhorar umas coisinhas Adescentar-lhe uma coisa ou outra, e então anunciá-la à venda, fazer-lhe a revisãozinha Pô-la toda direitinho e anunciá-la à venda para tentarmos lucrar um bocadinho E então sucessivamente ir trocando de motas Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, foi curtinho, foi só uma despedida No próximo vídeo espero já mostrar-vos então qual é a próxima moto E futuramente, quando haver oportunidade, volto a gravar esta CBR Para vos mostrar como é que está, como é que não está, se há alterações, se não há Como vocês já viram a R6 e como futuramente antecipiram a Bento a minha GSX-F Porque felizmente fiquei a dar-me bem com os donos das motas todas que vendi Tirando a Benelli, que passado uma ou duas semanas deu a vender, já estava à venda E depois já dei para aí cinco vezes à venda por cinco pessoas diferentes E perdi o rastro da Benelli, não faço a mínima daquela anda Mas tirando isso, as outras motas, portanto a GSX-F como a R6 Ainda estão com as pessoas a quem eu as vendi e estão satisfeitos com as motas O que é ótimo e dá-me-nos bem, e isso é excelente Acho que vai acontecer o mesmo agora com a CBR, espero que sim E espero continuar neste ritmo, se continuar a vender a motas A pessoas que me conhecem e que se fiquem a dar bem comigo É sempre um ótimo para os dois lados É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Um grande abraço para todos vocês E até ao próximo vídeo Com um bocadinho só E já com a próxima moto Vamos ver qual é Alguns já adivinharam, outros não Vamos a isso, até o próximo vídeo